Fala galera, aqui vos falo, é o Carlos Muniz e sejam bem-vindos para mais um vídeo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. E hoje iremos jogar a torre do Smoker. Então, antes de eu começar, peço para você deixar o like, se inscrever, ativar o sino das notificações e se quiser também comentar para interagir aqui com o canal. Dito tudo isso, bora para a torre. Smoker. E eu vou escolher o Cyrax. Cyrax. Primeiro desafio já é o Raiden. Boladão. Round 1. Fight. Round 1. Fight. Começa assim já, já na agressão. Já na agressão, aqui é. Aqui, agressão física pura. Ó. Hehehe. Não adianta nem reclamar. Eita, foi mal tio. Espera, para. Calma, calma. Ah, deixa eu pegar. Uh, também sei, hein. Também sei, hein. Aí, ó. Aí, ó. Tome. Hehehe. Chutão na lata. Surpresa, não é legal, né? Caramba. Ah, tomou. Uh. Isso aí. Ah, capiga. Tomou. Ah, mandei errado. Burpaca, esse aqui. Mandou, mano. Para se amostrar, para sair no vídeo. Mas, vai morrer. Vai morrer com o Fatal Blow. Será que pega? Pega, não. É, se não é que o Fatal Blow é como um soco. Eu, hein. Pouco violento. Meu Deus. Vem, barra. Tá nervoso, a criança. Deixa ele desabafar. Eu, hein. Observe a fumaça. Eita. Ai, ai, ai. Já acabou? Beleza. Já acabou? Toma. Facilão. Ah, caramba. Querendo fazer uma coisa. Agarra, baraca. De Mouki, pelo amor de Deus. Ele não quis agarrar o cara. E você... Vem aqui. Vem aqui. Get over here. Ah, caramba, filhão. Preguiça. Opa. Olha eu aqui atrás. Eita, friula. Parar com usar Sharingan agora, que eu não sabia. Ler o futuro. E eu, hein. Ai, eu tô errando muito o combo dele, mano. Eu tô errando o tempo. Toma. Ai, caramba. Eu tô errando muito o tempo dele, cara. Prende ele ali, por favor. Deu, hein. Ai. Meu Deus. Toma um ganchão. Eu não consigo pegar, cara. Olha atrás. Facilão. O pai teria orgulho, pô. Tô tendo, filho. Só não tô tendo dos erros. Jesus amado. O que que é isso? Eu, hein. Hum, que delícia. Ixi Maria. Eu, hein. Atrás de você. Caramba, com o bra... Pegou. Já tava ali conto, pensando. Ih, vai dar. O cara mandou na hora o raio laser da morte ali. Isso aqui a gente ganha assim, ó. PAY! Ih. Baixo, frente, trás. O cara mandou o jutsu da névoa. Deu o jutsu da névoa. Smoke. 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 Vem, Netalda. Vem. Eu não tô com a brincadeira hoje, não. Meu Deus. Ela adivinhou os meus pensamentos. Vai pra lá O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo aqui Hum, meu Deus do céu Jesus amado Toma, morre Não deixou? Então toma, morre Caraca, rápido, hein Ele é rápido Oxi Pera aí Moça, deixa eu te agredir Você é muito violenta, Megan Fox Oxi Ai meu, vou morrer Que violência Rapaz, deu até bug Já chego assim Com cópia Eu já chego agredindo Nada disso Com cópia eu já chego agredindo Pera aí, Tim Pera aí, Tim Pera aí, foi mal Que isso, gente? Que isso? Ah, pera lá Um pouquinho Não quer pegar não Meu combo não O dele pega O dele... Ele é o Supremo, o senhor caiu Ah, porra Usei o Scythrox à toa Toma, vacilão Fatablow, fatablow, fatablow Vou acabar logo com a discussão Que eu não tô afim de brincadeira Perdeu Perdeu, playboy Ah, você... Meu filho O que é isso? É o... É o mais puro habilidão Viu o que ele fez? Desapareceu ali Eu, hein? Não, eu tô agressivo Eu tô agressivo Eu tô... Eu tô maluco Ó Eita porra Não sei nem o que eu fiz aqui, mané Toma Na cara Ganchão É, desculpa, tio Eu quero terminar ele agarrando Ih, deu mole Ah, não, 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 não Vem Vem, vem, vem Deu mole Meu, ele vai me matar Meu Deus Que risco Vocês viram? Eu até fiquei calado Toma Bate mais Vai Vai Isso Termina não Filha da mãe E a gente ficou se olhando ali Falando Caraca Somos parecidos Somos iguais Mas eu falei Não Shanti-suga Eu adoro te amassar a cara Oxe, cara Cadê eu? Ah, tá Obrigado, Shatsune Eu nem sei pra onde eu fui Eu, hein Desapareci ali Tá bom Chega Parou Tomou um socão Ganchão Esse gancho não falha nunca Sai, Shopee Careca da Shopee Desmilinguido Filha da mãe Tu tá chato, hein Shanti-suga Meu saco Peguei Não deu tempo não Olha a banda Olha a banda Olha a banda Uhul Ah, qual é? É a careca da Shopee Filha da mãe Meu Deus Pega Pega, 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 pega Eu mandei errado Pega Mandei aquele golpe errado Toma Nada disso Pega, 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 pega Já matou. Ganhei. Ganhei, gente. Ganhei. Ganhei. Aí, ganhei. Meu Deus. Ganhei. Tá doido. Olha o sangue. Essa foi... Essa torre foi complicada, hein. Caraca. Difícil, hein. Chorei largado. Koi Liang e eu nos esforçamos pra construir um novo clã. Mas mesmo com a ajuda da amiga dele, Harumi, foi um desafio. O maior problema era encontrar os alunos certos. Então, uma noite, enquanto andava pela propriedade de Harumi, eu fui atacado. Primeiro, eu achei que fosse um assassino, Lin Kuei. Mas os ataques eram incertos, coléricos. Meu agressor era um garoto. Um senteto faminto que me acossou por desespero. Ele precisava de dinheiro pra comprar comida. Era como olhar pra mim mesmo. Quinze anos antes, eu teria acabado como ele, se os Lin Kuei não tivessem me acolhido. Eu o levei pra Koi Liang. E ele também gostou do menino. Ele se tornou nosso primeiro aprendiz. O nome dele... Hanzo Hasashi. Caramba! Hanzo, então, ele... Sabe o que eu tô achando que vai acontecer? Eu acho que... Quem vai morrer nessa história vai ser o Koi Liang. O Hanzo vai assumir o lugar de Scorpion. Enquanto o Koi Liang vai ser o Noob Saibot. Eu acho que vai ser isso. Porque, pensa... Ele era o... Segundo Sub-Zero. Que substituiu o Bi-Han. O Bi-Han se tornou o... O Noob. Eu acho que eles vão inverter. E agora, quem é o... Quem vai virar o Scorpion é o Hanzo. E quem vai virar o Noob é o Koi Liang. Eu acho que vai ser assim. E vocês, galera? O que vocês acham? Comenta aí pra mim saber. E... Eu espero que vocês tenham gostado da torre. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreva no canal. E ativa o sino das notificações. Dito tudo isso, até o próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, 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 tchau.